Já está. É professor da Faculdade de Letras de Lisboa, como já disse, diretor da UNIARC, que é uma unidade de investigação bem conhecida ali, semelhada, e mandou-nos estas pequenas linhas sobre a sua pessoa, para aqueles que o não conhecem. Licenciado em História e Doutorado em Arqueologia, professor associado da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, e presentemente diretor do curso de Licenciatura em Arqueologia e do Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa, UNIARC. Tem trabalhado nos últimos anos no sítio arqueológico de Amaya. Eu ia pedir a todos os presentes... Desculpem-me. Ia pedir a todos os presentes... Está-se a ouvir um som de fundo. Ia pedir a todos os presentes o favor de desligarem os seus microfones. Eu depois também vou fazer isso ao meu, quando terminar esta breve apresentação. Sobre a palestra... A antiga cidade da Maia, São Salvador da Aramanha, em Marvão, é um sítio arqueológico, simultaneamente privilegiado e complexo. Privilegiado por não ter presentemente construções modernas sobrepostas. Uma ocorrência rara no panorama das antigas cidades do espaço hoje português. Complexo, porque ali se conservam mil anos de história urbana, desde a fundação no Principado de Augusto, em torno da mudança da era, aos tempos da Fitna, de Ibn Marwan al-Jiliki, mas também por ser um sítio aberto ao público, pelo direto da minha voz. Um sítio aberto ao público e com o Museu Comunicado. Apresenta-se o breve historial do sítio, com particular ênfase nos trabalhos ali desenvolvidos nos últimos anos. Tem, portanto, a palavra o nosso colega e amigo, o professor Carlos Fabião, a quem muito agradecemos a colaboração que nos vem dar hoje, a ADCAP, com esta sua conferência. Ora, então, muito boa noite. Eu é que agradeço o convite e a oportunidade. Caralho, tem mais gente, tem mais gente que as conferências da SECA. Chupa, Coréne. De falar, de falar um pouco sobre a cidade de Amaia, ou melhor dizendo, talvez o sítio arqueológico da Amaia, que é uma cidade, como já foi dito. Olha, Patrícia Aleixo está com mil anos, com mil anos de história. Eu vou falar sobre os, alguma parte dos últimos trabalhos, embora não totalmente dos últimos trabalhos, como adiante se verá. E vou tentar, justamente, varrer um pouco o quadro geral deste sítio arqueológico. Em primeiro lugar, como já foi dito e sublinhado, é uma cidade que não tem construções por cima. Ou seja, este é o ponto de partida. Isto que vêem na imagem, neste momento, é o nosso ponto de partida. É uma situação, diria que, privilegiada, na medida em que é raro termos as cidades antigas na Península Ibérica, de um modo geral, na Bacia do Mediterrâneo, sem construções posteriores sobrepostas. No entanto, esta realidade que aqui está, e que é da longa data conhecida, nomeadamente com a representação na expressão cartográfica do Atlas de Cláudio Petolomeu, do século II da nossa era, a obra do Cláudio Petolomeu é célebre justamente por ser a primeira apresentação de uma geografia a partir de coordenadas geográficas, com o problema evidente, naturalmente, do cálculo das longitudes, que não havia forma de o fazer com correção. A partir dessa obra em si, é uma obra profundamente enfadonha, faço a expressão, na medida em que é uma lista de topónimos com as respectivas coordenadas geográficas, mas a partir das coordenadas do Cláudio Petolomeu, foi possível desenhar, digamos assim, uma imagem da Península Ibérica e, desde logo, vejam bem, está aqui representada a cidade da Maia, segundo as coordenadas de Petolomeu. A cidade da Maia ficaria, digamos que mais ou menos, a sudoeste da capital Augusta Emérita, na realidade, quando a colocamos do ponto, numa perspectiva cartográfica correta, com coordenadas corretas, a coisa inverte-se um pouco, ou seja, a proximidade existe, no entanto, ao invés de estar a sudoeste, está, digamos assim, a noroeste. E esta proximidade é importante, precisamente porque o processo de fundação e de desenvolvimento da cidade da Maia tem muito a ver com, e está profundamente ligada à capital provincial. O sítio arqueológico em si tem, infelizmente, uma longa e triste história de expoliação e abandono. Esta fotografia emblemática é das melhores referências da cidade da Maia, não tem a ver com a cidade da Maia diretamente, ou seja, tem a ver com o facto de, em 1710, o arco da porta sul da cidade, que se encontrava aparentemente relativamente bem conservado, foi desmantelado e remontado em Castelo de Vida. Recentemente até o professor Vasco Mantas fez um artigo muito interessante, em que chamou a atenção para um conjunto de informação sobre este processo, em que o arco foi concedido para as obras da fortificação de Castelo de Vida. O proprietário do terreno que cedeu as pedras do arco para a remontagem recebeu inclusivamente um louvor régio, pelo que permitiu poupar ao erário público pela cedência destas realidades. Era uma obra imponente, como se pode ver na fotografia. Foi listado em 1880, na primeira lista elaborada, dos monumentos nacionais que deveriam ser classificados e produzidos pelo Estado, e dez anos depois foi desmantelado justamente em nome da ampliação da rua onde se encontrava, e pura e simplesmente desapareceu. A localização da cidade, da cidade da Maia, esteve envolta sempre também numa série de equívocos que tiveram a ver com o facto de, no século XVII, ter sido divulgada uma inscrição, uma homenagem ao Impredor Lúcio Vero, que se conservava na Igreja do Espírito Santo em Porto Alegre. O equívoco, é preciso sublinhar, nem sequer foi do Diogo Souto Maior, porque o Diogo Souto Maior o que diz é que provavelmente a pedra tinha vindo de Aramanha. No entanto, nasceu ali um equívoco com outros autores que diziam que tinha aparecido, que na realidade teria aparecido no subsolo da capela, e portanto, durante algum tempo se pensou que a Maia, a cidade da Maia, se localizaria em Porto Alegre. O José Leite Vasconcelos esteve particularmente atento às ruínas que eram visíveis e que se atribuía a uma suposta cidade de Medóbriga, não exatamente à Amaia, e pela sua ligação com a família Maçãs, com os proprietários locais, está aqui a fotografia, o Leite Vasconcelos está a fotografia do casal Maçãs, com a sua filha, que foi afilhada do Leite Vasconcelos, portanto daí se vê a estreita relação existente entre estas pessoas, e o Leite Vasconcelos obteve um conjunto muito significativo de objetos procedentes das necrópolos da cidade da Maia. Nós sabemos que são objetos procedentes das necrópolos, porque é uma esplêndida coleção de materiais, vidros, cerâmicas finas, cerâmicas comuns, etc., com a particularidade de estar tudo inteiro, absolutamente intacto e muito bem conservado, ou seja, material típico de necrópolos, esse material pertence ao Museu Nacional de Arqueologia, e presentemente, em colaboração com a Fundação Cidade da Maia, está patente uma exposição temporária, chamada justamente A Eternitatem, no Museu da Fundação Cidade da Maia. Foi somente, e uma vez mais, por intermediação de Maçãs, que o José Leite Vasconcelos chegou ao conhecimento de um monumento epigráfico absolutamente extraordinário, a homenagem a Cláudio pelos platívitas amaenses. E a partir daí, o José Leite Vasconcelos publicou um trabalho, primeiro na imprensa generalista, mais tarde no primeiro volume da revista Etnos, em que não só transcrevia a inscrição, fazia todo um conjunto de comentários a propósito, mas, a partir daí, localizava categoricamente, nas ruínas de São Salvador da Aramanha, a cidade da Maia. As indicações que aqui veem, esta sigla, diz respeito ao trabalho do José da Encarnação, as inscrições romanas do Convento dos Paquenses, e, portanto, quem quiser obter alguma informação suplementar, poderá recorrer a esta referência. Paradoxalmente, as ruínas da cidade da Maia foram classificadas como monumento nacional em 1949, mas continuaram ao abandono, como reiteradamente a imprensa foi dizendo. E, sublinhando mesmo os problemas que esta suposta proteção dos monumentos tem em Portugal, eu digo suposta proteção porque a existência de uma classificação deveria ser supostamente suficiente para que os sítios estivessem protegidos, pois já depois da classificação do monumento nacional, foi construída a Estrada Nacional 359, que cortou ao meio a cidade romana. Aliás, a fotografia que aqui veem é justamente uma fotografia da construção da estrada, onde se vê justamente um grande bloco pertencente às termas públicas, que ainda hoje ali se conserva, mas que sublinha, como digo, o estado de risco permanente que mesmo os imóveis classificados estão por norma em Portugal. Nos meus tempos de estudante, da cidade da Maia sabia-se que havia uma cidade romana que estava num terreno privado e com proprietários que eram muito pouco amigáveis para os arqueólogos, para não dizer completamente hostis a qualquer pessoa que ali penetrasse para tentar ver fosse o que fosse. A situação modificou-se por a ação, nunca é de mais louvável, do engenheiro Carlos Lancia, recentemente falecido, que tinha investimentos turísticos na zona e constituiu uma fundação, um pouco ao modelo anglo-saxónico, uma fundação que tem justamente como objeto a preservação, salvaguarda, investigação e divulgação dos vestígios da cidade de Amaia. Uma fundação essa que seria supostamente, e foi pelo menos nos primeiros tempos, financiada pelos proventos dos projetos turísticos, infelizmente os projetos turísticos depois faliram, e a situação tornou-se um pouco mais complexa, digamos assim, seja como for, a fundação existe, continua a funcionar, é uma instituição de utilidade pública, e viu inclusivamente em 2013, reiterada por novo despacho do Conselho de Ministros, reiterada a sua componente de utilidade pública. A Fundação Cidade Romana, da Fundação Cidade da Amaia, perdão, mantém um museu de sítio, aberto 365 dias por ano, com uma exposição, a tal exposição temporária que falei há pouco, e outras exposições permanentes, o sítio está aberto ao público, tem sinalética, e tem associado um laboratório de conservação e restauro, fundamental justamente para a persecução do objetivo da conservação da cidade, da antiga cidade. Tem também, naturalmente, a sua divulgação através das redes sociais e do site próprio. Isto, os meus caros amigos que elegeram, me elegeram como o vosso programa de televisão desta noite, já sabem como é que são os programas de televisão, têm sempre a sua componente de publicidade, e portanto vão receber também alguma publicidade para poderem aprofundar a informação sobre o sítio, que tem inclusivamente um canal de YouTube, e para além de estar presente nas redes sociais, e, repito, está aberto ao público, e desejoso de receber a vossa visita, se assim o entenderem. A ação da Fundação inclui, naturalmente, uma divulgação em perspectiva inclusiva, daí que tenha sido elaborada e exista uma maquete da cidade romana com legendagem em braile. Perguntarão, talvez, então, mas como é que chega a essa maquete? Bom, a história da cidade é mais ou menos balizada, e já lá vamos à questão da maquete. A história da cidade é mais ou menos balizada por um conjunto de elementos interessantes. O primeiro deles, diria eu, é justamente este altar de granito, que aqui está, uma área consagrada ao gênio do ópido constituído. É um elemento extremamente interessante, precisamente porque evoca aquilo que podemos chamar o gênio do aglomerado, do ópido propriamente dito. É extremamente interessante também, como uma coisa tão importante à época tenha sido lavrado em granito. A homenagem ao Imperador Cláudio já aparece sobre um suporte de mármore. Penso que esta nuance é interessante, é claro que é sempre difícil saber qual é a datação exata da área ao gênio do ópido constituído, mas eu creio que existe aqui uma componente cronológica a justificar esta diversidade de materiais. Ou seja, a área em granito consagrada ao gênio do ópido será de uma época em que a matéria-prima mármore não estava ainda tão disponível como passou a estar naturalmente na época de Cláudio. E é interessante também, aqui é o gênio do ópido, da cidade propriamente dita, mas quem homenageia o Cláudio já é Aquilitas Amaerces, ou seja, já é a comunidade cívica organizada com os seus respectivos do úvirus, com os seus respectivos magistrados. Não é ainda município, o município só o vamos encontrar depois no outro monumento dedicado a Lúcio Vero, já do século II. Sobre as continuidades de ocupação, e sem sairmos do domínio escrito, digamos assim, há a menção a uma lápide funerária cristã do século VI, um optato que teria vivido 102 anos, provavelmente há aqui um erro na contagem, na transcrição da inscrição, a inscrição perdeu-se, só a conhecemos justamente por referências do já citado Souto Maior do século XVII. Sabemos também que teria aparecido pelo local uma moeda de Justiniano I, portanto, uma vez mais, digamos assim, a reiterar esta continuidade de ocupação no século VI, e as últimas notícias que aparecem, em que aparece a referência à Maia, são notícias de fontes árabes que se reportam a uma fitna, a uma revolta de uma família emeritense, é extremamente interessante como se mantém esta relação relativamente à antiga capital da Lusitana, essa família emeritense conduz uma revolta contra o Emir de Córdoba e manteve-se praticamente, manteve um território independente naquela zona, e aparece-nos a referência reiterada à Maia de Ibn Marwan, sendo que um dos apontamentos é mesmo, ou se refere mesmo a uma Maia das Ruínas. Não se sabe muito bem como é que podemos interpretar esta Maia das Ruínas, provavelmente esta referência à Maia das Ruínas reportaria já uma situação de relativa degradação do aglomerado urbano, mas tem sido sugerido que a referência à Maia das Ruínas, mais do que uma leitura objetiva do estado de degradação em que estaria a cidade, era para distinguir de uma outra Maia que existia também no atual território de Castilha e León e que era enfim também um aglomerado particularmente importante dentro deste registro obviamente dos topónimos repetidos no território hispânico. O que é interessante nesta circunstância é que ficamos digamos assim dentro do registro sem sairmos do registro escrito ficamos com o conhecimento de uma cidade milenar. daí que normalmente se fala muito e falamos muito da cidade romana da Maia mas a cidade da Maia não é só a cidade romana é muito mais do que isso é uma cidade que sobrevive à desagregação do Império Romano e é ainda uma referência territorial pelo menos no século X bom, isto é o que dizem as indicações as indicações escritas mas e a arqueologia o que é que o que é que nos diz neste momento temos um instrumento extremamente importante que resultou de um grande projeto europeu que o projeto Radio Past que decorreu entre 2009 e 2013 e que teve como objetivo realizar a prospeção sistemática não invasiva da cidade e chegámos assim a esta imagem absolutamente extraordinária no contexto da Península Ibérica de termos efetivamente a cidade mapeada não só a cidade como a zona envolvente e reparem uma coisa extremamente interessante nós já sabíamos pela coleção Maçãs que o material este material vinha todo daqui de São Salvador da Aramanha e é classicamente um material de necrópolis e vejam bem e vejam bem o que é que o registro não invasivo nos dá temos aqui a cidade bem delimitada densamente construída depois temos aqui uma espécie de vazio este é o enfiamento da saída sul da cidade uma espécie de vazio e afastando-nos da cidade encontramos aqui uma série de vestígios não vamos ver isso em pormenor mas que configura a provável existência de mausoleus ou seja a necrópole que se distribuiria ao longo da via que saía para sul foi amplamente despleada durante bastante tempo gerando ou criando este vazio que aqui vêem mas a expoliação não chegou até limites mais centrinais curiosamente o mesmo acontece a norte ou seja temos o vazio nas proximidades da cidade lá está as tais necrópolis expoliadas e não só expoliadas o leite Vasconcelos escavou também uma necrópole aqui mas vamos encontrar depois os vestígios de esculturas mais a norte e temos obviamente um conjunto de vestígios muito claros de sobreposição de estruturas é como digo é uma imagem absolutamente extraordinária e às vezes os visitantes que passam pela maia e que vão à maia dizem assim bom então mas se já tem aí o mapa da cidade já tem a cidade toda desenhada porque é que eu não lá escavar e a resposta que eu costumo dar é a resposta óbvia e digo assim bom quando nós vamos a uma qualquer cidade nova o que é que fazemos vamos ao posto de turismo buscar a planta buscar a planta não significa que passamos a conhecer a cidade significa apenas que passamos a dispor de um instrumento que nos vai permitir partir em busca da cidade e justamente temos neste momento o tal panorama que vos mostrei mas em cima desse panorama nós conseguimos saber exatamente o que é que se encontra debaixo do chão sabemos exatamente e tem sido interessante também o confronto entre as zonas que escavamos e os dados da geofísica e não querendo aprofundar excessivamente esse tema posso dizer-vos que a principal conclusão que temos é que tudo aquilo que sai na geofísica está lá debaixo do chão efetivamente só que há mais coisas debaixo do chão do que aquilo que a geofísica nos mostra ou seja não há uma correspondência absolutamente evidente dentro das possibilidades de conversa que que tínhamos eu escolhi privilegiar uma zona que temos trabalhado bastante nos últimos anos a zona do fórum da cidade a zona do fórum da cidade tinha o pódio do templo do templo principal ou teve-o sempre à vista como veem aqui esta fotografia é uma fotografia aproximadamente a década de 50 realizada pela direcção geral dos edifícios desenvolvimentos nacionais a prospeção as prospeções geofísicas realizadas permitiram-nos obter uma imagem bastante precisa do fórum um clássico modelo do chamado fórum tripartido em que tem uma zona com o templo rodeado por áreas porticadas uma praça rodeada de lojas e uma basílica na sua na sua extremidade meridional a planta que estão a ver é já uma planta que resulta digamos assim dos trabalhos que temos feito que temos feito ultimamente e de que iremos falar um pouco o que é que acontecia o templo do templo principal do fórum obviamente o que nós encontramos é sobretudo o embasamento do pódio do templo ao qual foram retirados os elementos de revestimento portanto o grosso do revestimento do templo desapareceu o que é o que não deixa de ser interessante enfim é menos espetacular menos monumental digamos assim mas não deixa de ser interessante porque precisamente porque o templo está descascado literalmente permite-nos ter um conhecimento da sua estrutura e conseguimos perceber a sua estrutura construída com o betão romano o opuscai mentíquio que é tal e qual o nosso betão atual utilizando em vez do cimento portland a cal e utilizando como inertes a areia e os calhaos rolados resultantes seguramente da desmontagem dos terraços do rio Severo e tudo isso estruturado com grandes blocos de cilharia que armam digamos assim o betão tal e qual como numa construção moderna esse betão é aplicado por camadas e essas distintas camadas são perfeitamente visíveis precisamente porque o revestimento foi retirado ou seja nos tempos áureos da cidade nenhum romano tinha esta perspectiva tinha esta tinha esta visão é esta fundamentalmente a planta do templo e sobretudo na parte traseira conseguimos encontrar ainda alguns elementos do revestimento de cilharia conservados o que nos permitiu fazer algumas observações interessantes por exemplo estão a ver aqui a última fiada de cilhares da base do templo sobre o qual assenta depois a moldura sobre a qual se ergaria depois a parede ora essa moldura só se conserva um bloco nada mais e precisamente porque só se conserva esse bloco nós conseguimos captar um tipo de informação que normalmente não temos quando as coisas estão mais bem conservadas ou seja vemos aqui estão a ver marcado aqui em vermelho uma guia nos nos cilhares essa guia indica o ponto onde deveria assentar a moldura ou seja se tivéssemos aqui a moldura completa não víamos esta marca não víamos esta guia e justamente porque temos o templo parcialmente descascado conseguimos ver outros elementos interessantes não só a guia como estes pequenos orifícios estranhos ora estes orifícios estranhos são nada mais nada menos do que os elementos auxiliares para que os cilhares pudessem ser colocados no local porque obviamente vamos imaginar que estes cilhares são movimentados por suspensão assentam sobre uma base mas o ajuste final tem que se fazer naturalmente por arrasto por deslocação com a utilização de alavancas ora para utilizar a alavanca é preciso haver naturalmente as cavidades onde a alavanca encaixa para poder fazer a movimentação da cilharia tivemos sorte também de encontrar um único elemento da moldura superior do pódio a escavação foi particularmente interessante porque nos permitiu perceber a extraordinária obra de engenharia que aqui temos essa extraordinária obra de engenharia fez faz com que o pódio visível do templo assente na realidade sobre dois grandes embasamentos de botão dois grandes embasamentos de diópolis caimentíquio com com um enrocamento de grandes blocos pétreos na base é de facto uma obra absolutamente extraordinária com um desagradável problema arqueológico ou seja como é que os construtores do templo funcionaram cavaram o terreno e fizeram as cofragens da cimentação dentro da cova aberta ou seja não temos aqui propriamente uma cova de fundação que tenha sido colmatada com concedimento normalmente quando há essas covas de fundação colmatadas com sedimento aparece material arqueológico no meio do sedimento que nos permite datar a construção neste caso concreto não há nada precisamente porque a cimentação se fez diretamente na cova mas permite-nos de qualquer forma uma reconstituição virtual de qual seria a configuração a configuração do templo do templo principal da cidade romana da Maia mas naturalmente nós não encontramos nós não encontramos o o fórum pagão romano íntegro encontramos naturalmente o a ruína desse fórum pagão já com o seu espaço reconvertido com outras construções que reutilizam inclusivamente material retirado material pilhado de construções de construções mais 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 antigas o que nos permite identificar com clareza que estas estruturas monumentais da cidade romana já estavam a ser desmanteladas e já estavam a ser desmontadas na antiguidade a partir do momento em que o império romano se torna cristão estes fora pagãos deixam de fazer sentido e passam a ser convertidos em outras funções e o que nós encontramos são justamente estas construções com alvenarias pobres com muita reutilização de materiais e com recurso a elementos arquitetónicos mais expressivos pilhados das antigas construções é neste contexto que encontramos justamente não exatamente o fórum mas o resíduo das ruínas do fórum onde nos aparecem naturalmente algumas surpresas curiosas nomeadamente este altar consagrado ao Mercúrio Augusto não temos nenhuma indicação de dedicantes pelo que podemos deduzir que se tratou de uma homenagem oficial da cidade é curioso também quando olhamos para a cidade romana da Maia com aquele urbanismo retilíneo diríamos que a cidade é muito vitruviana e continuamos a achar e a dizer que quem desenhou e quem utilizou a cidade romana da Maia era conhecia Vitruvio uma das recomendações que nós encontramos nos 10 livros de arquitetura de Vitruvio é justamente que Mercúrio é a divindade que deve ser cultuada no fórum e aí temos justamente a consagração do Mercúrio Augusto queria chamar a vossa atenção justamente para a dinâmica de trabalho na e com a Fundação Cidade da Maia estão a ver as fotografias da escavação a peça entrou imediatamente no laboratório é um pedestal como veem tem aqui no topo os encaixes para a estátua que ornava este pedestal e no meses depois da peça retirada do terreno e devidamente tratada em laboratório estava exposta no museu no museu da Fundação Cidade da Maia o museu da Cidade da Maia onde ainda hoje naturalmente se encontra quando lidávamos lidando com estes resíduos do fórum encontramos por exemplo uma vez mais um exemplo que foi efetuado perfeitamente em termos sequenciais um bronze figurativo com uma representação de um jovem Hércules em bronze que sai do campo vai diretamente para o laboratório é tratado no laboratório que está em condições de ser devidamente acondicionado e guardado e o mesmo acontece com outros elementos ornamentais que se foram encontrando no curso da escavação é extremamente interessante ou tem sido extremamente interessante extremamente útil e operativo esta situação em que diretamente o material arqueológico sair do terreno pode ser devidamente tratado acondicionado e em alguns casos sempre que se justifique exposto também são estes os resíduos do fórum que nós fomos encontrando o fórum foi convertido como disse em outras em outras outras funções e é o que nós encontramos na lateral do templo onde encontramos nada mais nada menos menos que uma zona de açougue de abate e desmembramento de animais misturado com entulhos vários e que tem permitido inclusivamente estamos a ver aqui os diversos elementos ósseos tem permitido inclusivamente algum estudo zoo arqueológico interessante ainda presentemente em curso mas com resultados e com impactos bastante significativos ou seja o que nós temos aqui no açougue são fundamentalmente bovinos e são bovinos de grande porte bovinos de grande porte que indiciam claramente a existência de melhoramento animal em épocas tardias em épocas tardias não tem bem na cidade romana da Maia uma situação que se verifica também no registro dos bovinos encontrados em Mérida na cidade na capital da Lusitânia na Augusta em Mérida portanto esta relação entre as duas cidades é particularmente importante e temos desenvolvido no que diz respeito à investigação uma situação de cooperação permanente justamente com os investigadores da cidade de Mérida a poente do fórum fizemos uma intervenção justamente no cardo que passa nesta zona e essa intervenção foi extremamente interessante uma vez mais a diversos títulos tem aqui justamente uma imagem do panorama que viemos a encontrar nessa intervenção com diversos elementos para os quais chamaria a vossa atenção vamos ver coisa em detalhe neste momento estão aqui as construções que existiam na zona poente do cardo existia um pórtico estão aqui a ver justamente o pórtico pórtico esse que numa fase tardia viu os intercolúneos preenchidos com as estruturas da alvenaria para transformar em espaços residenciais o que era o antigo o antigo pórtico e encontramos inclusivamente um elemento extremamente interessante que são estas estruturas estes derrubos que aqui veem portanto estão a ver está aqui a parede da construção e o derrubo está aqui isto indicia claramente que estes edifícios eram edifícios com dois pisos e que inclusivamente o primeiro piso crescia para cima do pórtico é uma situação uma vez mais que está documentada na zona da chamada moraria em Mérida na moraria em Mérida os investigadores fazem uma reconstituição que eu pessoalmente não me atrevo a fazer ou seja na perspectiva dos meus queridos amigos e colegas emeritenses há uma primeira fase em que as construções têm efetivamente pórtico uma segunda fase em que a construção o piso superior cresce para cima do pórtico e até enfim ao colapso das estruturas eu pessoalmente não sei nem sei como é que se pode aferir se a construção do primeiro piso existe desde o primeiro momento ou se corresponde a uma fase a uma fase posterior não sei uma coisa certa existe agora neste conjunto encontramos uma coisa extremamente interessante este conjunto de blocos de grandes blocos que aqui veem as colunas não têm propriamente grande nada de extraordinário ou melhor não é nada do que não fosse expectável estes grandes blocos é que constituiam digamos assim uma surpresa o que é que estes grandes blocos estavam aqui a fazer ou mesmo o que é que eram estes grandes blocos aqui está justamente a tal estrutura de derrubo como veem substancialmente afastada do que é a parede do que são as paredes da casa propriamente dita quando quando começámos a compreender e a ver estes blocos percebemos que se tratava de a duelas de um arco estávamos a lidar nada mais nada menos como com os vestígios do arco monumental da entrada poente do fórum esta entrada poente que poderia poderemos reconstituir aproximadamente com estas características a partir dos elementos encontrados encontrados em situ chamamos a atenção para que toda aquela área que está aqui ao fundo onde estão inclusivamente ainda as alvenarias nos intercolúneos corresponde àquela fase tardia da cidade não corresponde exatamente ao modelo original deste arco inclusivamente esta soleira da entrada do fórum é uma segunda soleira como temos oportunidade de ver a soleira primitiva estava bastante mais em baixo e isto já corresponde a uma fase de remodelação em que presumivelmente o arco continuaria de pé e continuaria a ser a grande entrada a grande entrada poente de acesso ao fórum portanto por aqui se entrava há aqui deste lado um dos estabelecimentos comerciais uma das taberna e aqui o pórtico que rodeava a praça a praça está aqui neste local percebemos também que num primeiro momento a taberna tinha um vão para o cardo este vão que aqui vem claramente moldurado em com ladrilhos com material laterício e que foi encerrado no momento em que se procedeu a outras remodelações mais significativas no espaço da taberna este era enfim mais ou menos o panorama existente e notem bem este o que veem aqui no no lado esquerdo da imagem é nada mais nada menos do que o último nível de piso da rua do cardo numa fase em que naturalmente o pórtico já estava fechado por estas paredes de alvenaria e os espaços interiores dedicados a utilizados como como material como espaços residenciais temos ainda um elemento ou um par de elementos interessantes que gostaria de salientar em primeiro lugar nós sabemos ainda não não o conhecemos em toda a sua extensão e profundidade digamos assim mas sabemos que há um momento que o momento fundacional da cidade da Maia aqui nesta área é um momento de construção em xisto esta o momento de construção em xisto está já com o pórtico digamos assim mas a entrada do granito nas construções acontece num momento posterior não temos ainda não realizámos ainda a escavação do interior destas casas para podermos aferir de uma forma mais concreta a dinâmica cronológica da sua utilização mas encontramos situações extremamente interessantes como estas o prolongamento da vida do pórtico gerou problemas de estabilidade nas colunas que levaram à necessidade de lhes introduzir calços para as manter as manter eretas particularmente neste caso isso era isso era bastante visível não tão visível nos outros onde não chegámos naturalmente a atingir o nível o nível de base destas estruturas uma vez mais a ausência da de colunas permitiram-nos identificar uma vez mais marcas arquitetónicas interessantes isto são marcas arquitetónicas das bases sobre as quais assentava um pórtico que é um pórtico perpendicular ao pórtico do cardo que estivemos a ver já lá não temos as colunas mas temos a marca do local onde a coluna devia ser devia ser implantada e inclusivamente uma guia indicando qual é a orientação em que deve ser colocada a pedra isto é extremamente interessante e normalmente não é valorizado porque quando nós olhamos para estas estruturas monumentais para estas construções pensamos que ou julgamos pensar que elas surgem assim mais ou menos espontaneamente há um livro de banda desenhada do Asterix o Gaulezo o Domínio dos Deuses em que há assim umas coisas dessas em que as construções surgem assim espontaneamente nós temos que pensar quando olhamos para uma cidade destas com este ordenamento urbanístico com estas estruturas monumentais nós temos que pensar que há não só obviamente um exército de mão de obra que está envolvido nestas nestas tarefas mas mas e tiremos o chapéu aos nossos aos nossos amigos arquitetos há no meio disto tudo alguém uma pessoa uma equipa um grupo que está efetivamente a ordenar tudo isto está a desenhar o tal óbido constituído sobre os auspícios do género mas está a dizer é aqui que se põe a coluna é ali que se coloca a moldura do templo e assim sucessivamente nós percebemos através destas marcas percebemos que há efetivamente aquilo que podemos chamar uma orientação no terreno que está a acompanhar e a seguir estas situações estes pórticos também há semelhança e uma vez mais uma vez mais ressalvando a nossa dimensão a nossa dimensão vitroviana vamos voltar aqui um bocadinho atrás para vos mostrar justamente isto estes pórticos têm os célebres capitéis de modelo itálico que o Vitrúvio diz que são os grandes o grande modelo a grande ordem arquitetónica dos romanos não são aquelas coisas os dóricos os jónios e coríntios que são coisas que são coisas dos gregos este o capitel toscano a ordem toscana é efetivamente a ordem romana portanto uma vez mais temos aqui os tais indícios da dimensão vitroviana da cidade da cidade romana da maia bom mas a cidade não ficou exatamente por aqui esta fase tardia tem não só os intercolúneos preenchidos com as paredes da alvenaria como inclusivamente as construções crescem sobre a rua a rua estreita substancialmente e inclusivamente a própria entrada do fórum deixou de ser uma entrada funcional porque fica pura e simplesmente bloqueada por uma parede em que encontramos naturalmente diversas etapas a parte interessante das aduelas do grande arco monumental da entrada é justamente a sua localização o sítio onde aparecem as aduelas não é um sítio resultante do colapso do arco eles estão estes elementos estão claramente deslocados deslocados nesta direção inclusivamente um deles está reaproveitado aqui nesta construção mais tardia e é extremamente interessante porque percebemos que para lá do colapso da entrada monumental a cidade continuou a existir e continuou a precisar do eixo viário daí justamente a deslocação feita aos elementos do derrubo continua a funcionar esta rua a rua continuou a ser rua a cidade continuou a funcionar reparem o espaço da rua estava garantido precisamente pela deslocação dos blocos está aqui a entrada do do fórum se o colapso fosse um colapso normal os blocos estariam caídos justamente na zona da rua e veem aqui também a tal parede que fecha claramente o acesso ao fórum aqui temos as tais construções mais tardias e conseguimos perceber uma coisa também nestas construções mais tardias o único granito que existe é o granito reaproveitado de construções anteriores neste caso concreto é uma das aduelas do arco monumental da entrada e o material de construção é exclusivamente o quartezito a quartezito ou seja nós temos aqui uma espécie de três amaias romanas atenção três amaias romanas uma amaia de xisto a inicial uma amaia de granito e em fase mais tardia uma amaia de quartezito ou seja aparentemente a capacidade de captação de transporte de acesso à matéria-prima de granito já não seria exatamente a mesma de outras épocas temos aqui justamente as tais construções isto é uma construção que se vem adoçar justamente a uma das tabernas do do fórum o que estamos a ver é justamente a construção que víamos era justamente esta aqui e esta é a parede da taberna do fórum que foi também ela mesmo remodelada este grande nível de derrubos que aqui vemos estão a ver aqui a tal aduela do arco reaproveitada na construção mais tardia este grande nível de derrubo que aqui vemos é justamente o correspondente à última utilização doméstica deste espaço que era anteriormente uma taberna o acesso tal acesso ao grande eixo viário ao cargo foi fechado e reparem uma vez mais fechado com terra e com quartil e no seu interior o que nós temos é uma casa com um historial extremamente complexo em que aparece aqui uma estrutura funcional provavelmente um lagar este lagar está literalmente encostado reparem ao encerramento da porta da taberna e esse lagar tem um último momento estranho em que tem uma qualquer funcionalidade desconhecida mas que incluía a existência de umas colunas de quadrantes no interior do antigo espaço de pressão de calcatório do possível lagar estamos justamente a ver isso e a lareira desta casa desta casa tardia uma casa pura e simplesmente de piso de terra batida que está sobre os escombros da da antiga taberna onde se conservavam inclusivamente alguns elementos de caráter monumental para além da qualidade construtiva da taberna propriamente dita em suma a cidade continuava viva embora naturalmente com características distintas da cidade romana e há também naturalmente problemas sérios de datação e de cronologia para estas fases mais antigas de tal modo que eu diria que começa a impor-se o regresso às datações radiométricas para estes para estes níveis mais tardios que obviamente serão muito pouco muito pouco explícitos no que diz respeito a datas concretas simplesmente nós lidamos com realidades que literalmente não sabemos onde situar no tempo porque desaparece nos inícios do século V esbate-se a presença de materiais de grande circulação e de modo que nós lidamos com contextos arqueológicos que não sabemos se são contextos do século VI do século VII ou do século VIII porque também não há tão pouco materiais islâmicos típicos nestes contextos o que predomina é obviamente uma cerâmica de cerâmicas de produção local e regional com formas e características próprias deste mundo local e regional de que vamos precisar justamente de alguns referenciais cronológicos o rádio carbone não vai dar uma datação com a precisão que me dão os materiais de grande circulação da época romana mas quando a minha pergunta é isto é do século VII ou do VIII obviamente o rádio carbone é útil naturalmente eu podia falar-vos e não vou falar só vou dar um pequeno um pequeno apontamento daquilo que temos andado a fazer literalmente nos últimos anos nos anos da pandemia em que em boa parte a escola a escola de formação escola de verão da cidade da Maia esteve suspensa por não podermos não podermos ter estudantes a trabalhar connosco portanto tivemos apenas as equipas profissionais a trabalhar no anfiteatro da cidade romana não vos vou falar decidi que não vos ia falar do anfiteatro porque isso seria uma conversa obviamente mais mais extensa ainda mais extensa ainda do que esta do que esta que procurei aqui sintetizar também não falei muito de materiais arqueológicos podíamos ter falado podia ter falado disso mas dou-vos apenas a imagem que nós temos neste momento do anfiteatro de uma forma brevíssima o anfiteatro foi construído como aqui podem ver fora do perímetro urbano o limite da cidade a ser urbano passa passa por aqui por razões óbvias como veem a cidade está muito bem planificada muito bem esquadriada e obviamente numa cidade muito bem planificada e esquadriada não cabe um edifício com as dimensões do anfiteatro daí que o anfiteatro seja implantado fora da fora da cidade a implantação do anfiteatro tem uma série de peculiaridades por isso é que não dava para estarmos a conversar muito sobre esse assunto uma série de peculiaridades extremamente interessantes é um um objeto estranho um objeto estranho na medida em que se apoia parcialmente na muralha da cidade estão a ver aqui a muralha da cidade e aqui o anfiteatro está parcialmente apoiado isto significa que a estrutura da cávia do anfiteatro as bancadas estariam encostadas encostadas à muralha há na em na extremadura espanhola em estava agora a faltar a falhar o nome da terra uma situação que eu costumo pôr em paralelo com esta que é uma praça de toros que está encostada às muralhas às muralhas antigas naturalmente da cidade e praça de toros e praça de toros moderno mas o anfiteatro apoia-se parcialmente na muralha foi cortado literalmente na rocha este corte na rocha aliás serviu não só de matéria-prima para a construção do do anel pétreo que delimita a arena e que é no fundo a grande construção pétrea que o anfiteatro tem mas serviu também para retirar muito do entulho que foi utilizado para construir o outro lado da cávia que está construído sobre a terra ou seja temos aqui uma situação um tanto ou quanto estranha na medida em que o edifício tem uma estrutura mista está parcialmente cortado e apoiado na rocha e parcialmente construído sobre a terra normalmente quando nós pensamos em outros anfiteatros por exemplo na zona da Lusitânia pensemos por exemplo no anfiteatro da Bobadela ou no anfiteatro de Cápara são dois anfiteatros que estão construídos todos eles sobre a terra o anfiteatro de Mérida está parcialmente parcialmente apoiado na rocha cortada também mas lá está está cortada na rocha mas não há aterro depois do outro lado do outro lado há construção há construção em Opuscamentico coisa que aqui não existe aqui a construção é sempre da alvenaria simples e o próprio edifício sofreu com a a sua a sua implantação como veem a elipse não está perfeita a elipse está achatada nesta zona justamente onde existem umas bancadas de Grovac muito rija muito rijo e que provocou este efeito enfim de achatamento que o monumento tem e que podem observar e que podem observar aqui nesta imagem de drone portanto o que nós temos aqui é a rocha cortada o anfiteatro apoiado em rocha cortada até aqui e aqui a construção com com aterro e aqui deste lado os cárcers do do edifício e a respectiva a respectiva muralha que delimita que delimita a cidade este projeto o projeto da cidade da Baia nestes últimos anos tem sido financiado num programa da Fundação La Caixa mas de um modo geral a intervenção a intervenção de terreno que temos realizado resulta de parcerias com diversas instituições digamos que o core do grupo é somos nós e a Fundação Cidade da Maia e o Museu Nacional de Arte Romano e a Fundação de Estúdios Romanos também da Extremadura e colabora ainda a Universidade de Évora o Instituto Politécnico de Porto Alegre e para o projeto do anfiteatro e sobretudo para o programa de reabilitação do edifício que está neste momento em fase de aprovação de projeto digamos assim tivemos a colaboração da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto mais concretamente do professor Pedro Alarcão enfim em suma era esta o panorama geral que queria traçar-vos não não programei a coisa mais ou menos para esta duração porque não sei exatamente se é suposto existirem existirem um espaço de perguntas de debate de esclarecimento ou não mas de qualquer forma muito obrigado pela vossa atenção e acabaram de me dizer que foi gravado foi gravado um pequeno um pequeno spot informativo justamente sobre o projeto do anfiteatro da cidade romana da Maia que informaram que acabou de passar na TVI portanto se quiserem ter umas imagens mais precisas fotográficas e recentes do anfiteatro da cidade romana da Maia só tem que ir à procura na TVI como eu também irei procurar quando terminar esta sessão muito obrigado pela vossa atenção muito obrigado caro amigo e há sempre ou costuma haver um período de tempo para questões de maneira que eu não sei quantas pessoas estão aqui a assistir neste momento e se alguém deseja colocar alguma questão ao professor caro Javião está aqui uma informação do chat não sei se não sei se estão aqui algumas perguntas escritas penso que não professores neste momento no chat só mensagens de parabéns e de agradecimento pela pela conferência bom e de qualquer maneira de qualquer maneira queria deixar o apelo a todos os presentes para visitarem para visitarem a cidade da Maia e o seu e o seu museu e não se admite como resposta já lá fui porque quem disser já lá fui eu acrescento que se lá voltar agora vai encontrar diferente e é esse justamente o nosso o nosso objetivo melhorar e incrementar sempre a exposição do sítio arqueológico porque reparem é um sítio arqueológico que existe num território de baixa densidade e num território que profundamente deprimido do ponto de vista demográfico e estes territórios de baixa densidade e deprimidos do ponto de vista demográfico têm no património cultural e natural os seus grandes recursos endógenos e aquilo que procuramos fazer e temos isso presente aquilo que procuramos fazer no sítio arqueológico da Maia é justamente procurar potenciar aquilo que é um importante recurso endógeno regional eu gostava de perguntar quantos anos é que vocês ainda imaginam que vai durar o estudo de uma tão grande área se acaso têm essa intenção qual é o projeto a longo prazo no fundo é assim o o o projeto o nós nós temos nós temos trabalhado trabalhado áreas relativamente extensas segundo um programa não não foi exatamente o caso do anfiteatro o anfiteatro foi diferente mas o programa que 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 delineamos nos de há dez anos a esta parte no 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 sítio arqueológico da Maia foi transformá-lo não só num laboratório de investigação e de experiência nós continuamos continuamos por exemplo a trabalhar bastante em ações não invasivas o próprio o estudo do anfiteatro nasceu de uma ação prévia de prospecação geofísica não é para a identificação do do edifício e procuramos também que seja um campo escola para para estudantes os principais destinatários acabam por ser os estudantes da da Universidade de Lisboa no entanto na medida das da capacidade dos campos escola temos recebido estudantes de várias outras universidades não só nacionais como estrangeiras temos uma presença muito regular de estudantes espanhóis porque estamos ali estamos ali ao lado da fronteira não é? é mais é mais perto é mais perto estamos mais perto de caças e de Badajoz do que de Lisboa ou de Coimbra não é? mas temos também tido estudantes de Coimbra do Porto por acaso ainda não tivemos não tivemos ninguém ainda não tivemos ninguém mas de um modo geral estamos estamos abertos a essas situações quando agora por causa dos das situações decorrentes das limitações e dos confinamentos da pandemia que foram situações mistas o primeiro ano o primeiro ano da Covid nós não tivemos escola de verão porque a Universidade de Lisboa determinou que não haveria escolas de verão mas no segundo ano por exemplo foi o município que não quis a escola de verão vivemos até uma situação um pouco exótica que era não sei não sei se os o meu auditório teve essa experiência também mas eu enquanto pessoa de Lisboa em Maravão era em muitos níveis encarado quase como uma pessoa pestífera não não se chega em que eles vêm de Lisboa as pessoas vindas de Lisboa eram consideradas pessoas de alto risco de alto risco eu tive inclusivamente uma situação um pouco insólita o engenheiro Carlos Mancia nesses últimos anos estava numa residência e eu contactei a residência no sentido de o visitar e da residência disseram bom mas para visitar tem luvas e máscara e e bata e não sei o que eu disse sim sim com certeza põe tudo isso e tal para a visita para o momento da visita propriamente dito perguntaram mas onde é que vem eu digo venho de Lisboa então não nem de máscara nem de luvas nem de bata Lisboa Lisboa nem pensado não 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 se admitia e portanto isso fez com que nos últimos anos não tivéssemos não tivéssemos a escola de geral mas coincidiu também com o facto de termos de termos feito uma candidatura bem sucedida ao financiamento do programa Promove da Fundação La Caixa e por isso estivemos a trabalhar só a equipa a equipa dos arqueólogos sem estudantes digamos assim no anfiteatro mas a ideia a ideia é havendo possibilidade e condições voltar ao modelo ao modelo da escola de geral portanto vocês são quantos arqueólogos no fundo lá? no projeto é assim a estrutura da Fundação a Fundação Cidade da Maia tem três arqueólogos residentes que estão durante durante todo o ano durante todo o ano lá a equipa de Lisboa que se pensarmos no no nos últimos anos anfiteatro a equipa de Lisboa éramos outros três tínhamos dois arqueólogos contratados um português e um espanhol e a equipa de Mérida eram mais quatro pessoas portanto tínhamos praticamente uma dúzia de de arqueólogos no campo com a intervenção no anfiteatro é uma intervenção que para além do mais envolve uma utilização forte digamos assim de meios mecânicos porque todo toda a zona da arena do anfiteatro que não está que não está escavada ainda nem nem pouco mais ou menos toda a zona da arena está preenchida com sedimento limpo 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 terreno de horta excelente de horta e jardim para quem quiser e portanto essa esse esse sedimento é retirado é retirado com meios mecânicos obviamente sempre com acompanhamento nosso mas é é sedimento sedimento limpo o problema é não só renovê-lo digamos assim escavar como retirá-lo de lá e isso tem tem sido tem retardado bastante essa ação ou seja não estamos tão adiantados no que diz respeito à escavação da arena do do anfiteatro não porque haja qualquer espécie de impedimento de natureza científica digamos assim mas por isso simplesmente porque não há não há disponibilidade de retroescavador e camiões e local onde despejar onde despejar a terra estamos sempre desejosos e tem aparecido de facto pessoas que que querem a terra para jardins e para para pôr norte e coisas do género nós com certeza venham cá buscar venham cá buscar toda a que quiserem simplesmente nós geramos um volume um volume absolutamente extraordinário mesmo para os desejos os desejos locais mas em princípio um projeto destes um projeto destes é um projeto eu diria que interminável não fui eu não fui eu que comecei nos inícios da Fundação Cidade da Maia foi o Jorge Oliveira com colegas da Universidade da Extremadura depois esteve o Vasco Mantas depois esteve o projeto Radiopast depois e agora estou eu mas mas eu eu como como muitas vezes digo eu sou só o arqueólogo de turno atrás de mim atrás de mim outros virão e espero e espero que para fazer é melhor que eu portanto tu és o diretor digamos assim atual das escavações sim sim o diretor científico embora claro sempre numa ótica numa ótica colegial e obviamente e obviamente e obviamente também também completa e totalmente abertos a um alargamento da das participações mas mas também mas também mas também vos digo uma coisa a minha experiência nestes anos dos confinamentos e em que andamos a trabalhar com a equipa de profissionais eu experimentei uma realidade que me surpreendeu mas que depois compreendi nós tínhamos não tínhamos falta de dinheiro tínhamos dinheiro em abundância e eu quereria ter tido uma equipa de profissionais mais robusta mas não consegui não consegui porque porque as pessoas não queriam ir para lá eu tive mesmo uma situação peculiar de um de um jovem que é um belíssimo arqueólogo que era foi nosso estudante e é um profissional de qualidade que esteve lá há uns dias não chegou a dez dias e disse não vamos embora e ele prefere não sei se ele está a ouvir espero bem que não mas ele prefere ele prefere trabalhar em acompanhamentos substancialmente desinteressantes digo eu na cidade de Lisboa com uma remuneração inferior à remuneração que eu feria em Marvão mas em casa dos pais a poder ir à noite beber copos com os amigos e coisas do género quem vai quem vai para para ali vai para um território deprimido de baixa densidade onde não há propriamente grandes atrações lúdicas e foi como digo uma surpresa uma surpresa mas não consegui realmente tem mas vocês estão em muito boas relações com o Museu Nacional de Arte Romano de Mérida como é evidente não é? está lá como diretora a atividade a magalés pois aliás aliás nós organizámos no âmbito deste no âmbito do projeto do anfiteatro era uma das tarefas do projeto organizámos um workshop lá em Marvão sobre os anfiteatros da Lusitânia em que estiveram presentes vários colegas que trabalham nos outros anfiteatros que é do lado espanhol que é do lado português que trabalham nos anfiteatros nos anfiteatros na Lusitânia mas a Lídia Fernandes vai organizar este ano em maio um encontro sobre edifícios lúdicos não só sobre os anfiteatros mas sobre teatros anfiteatros e e circos em Lisboa e nós vamos a nossa equipa vai lá estar uma vez mais também a apresentar o anfiteatro da Maia pois pois bem eu não sei eu não sei se há mais alguém que queira fazer alguma pôr alguma pergunta ao professor Carlos Fabião se não já vamos para encerrada agradecendo muitíssimo a colaboração e a exposição excelente e desejando naturalmente que encontrem condições e pessoas capazes de estar nesses descampados que são tão atraentes para mim por exemplo seriam não me digo ao romano mas seriam porque gosto muito de estar em sítios campestres é muito interessante não precisar de nada além disso pronto também não está assim tão longe tão longe porque alegra ou como disseste ou évora ou até a própria américa mas sabe que a internet lá é má é outra coisa é outra coisa que é outra coisa que também parece impossível mas chegamos a este ponto não é e digo-lhe uma coisa e digo-lhe uma coisa Porto Alegre no verão com o Politécnico fechado é quase uma cidade fantasma o distrito de Porto Alegre o distrito de Porto Alegre na minha opinião penso que tal como o do Bragança são distritos que deviam ter uma intervenção de emergência de de discriminação positiva sob pena de de ficarem de ficarem literalmente desertos fantoso não é eu estou há que ter para ir a Porto Alegre por sinal porque o meu pai trabalhou numa firma que tinha relação com a Robinson com a Robinson Brothers eles têm lá uma fundação não é? é a fundação eu gostava de a conhecer mas enfim não tenho não tenho dado para passar por lá mas fui há muitos anos visitar de facto à Maia mas como tu dizes não vi nada porque agora está tudo diferente e claro também não é a minha área de especialidade há que voltar há que voltar sem dúvida quando vocês estiverem lá a escavar digam não é assim nós normalmente estamos lá no verão mês de julho mês de julho e setembro depende um bocado também do calendário escolar os calendários escolares têm agora estado a modificar-se bastante e a criar-nos alguns problemas nesse sentido mas nós estamos lá normalmente nesses meses de verão mas como digo a fundação tem tem arqueólogos permanentes e o museu está aberto literalmente todos os dias portanto nem sequer tem um dia nem sequer tem um dia semanal de encerramento está sempre aberto então qualquer dia vou lá muito obrigado Carlos um grande abraço em nome da nossa associação nós é que agradecemos muito foi um gosto foi um gosto podemos então difundir depois o vídeo como é evidente sim 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 terá muito mais assistentes mas tivemos aqui uma quantidade muito razoável de pessoas se comparada com o que é habitual muito obrigado um grande abraço está um grande abraço para todos vocês obrigado um beijinho para a Ana um abraço um beijinho para todos um beijinho para a Ana um beijinho para a Ana um beijinho para a Ana Obrigado Boa noite para todos Obrigado